ChuaZero! Sejam muito bem-vindos ao ChuaCash, o seu podcast de basquete, esse décimo e último episódio da primeira temporada, Guilherme. Já? Nossa Senhora! Voou, voou e a gente vai fechar hoje com o Chave de Ouro. Lembrando que esse é um podcast em parceria com a Live Sports, sigam todas as nossas redes sociais, já vou pedir agora de início, porque daí a pessoa já tá ligada. As nossas redes sociais, a da Live Sports também e já já do convidado. Vamos fechar com o Chave de Ouro hoje. Quem é o nosso convidado, Guilherme? Convidado que, como jogador, foi multicampeão brasileiro, campeão sul-americano, jogou o McDonald's Open, né, contra o San Antonio Spurs, depois se transformou num técnico de muito sucesso também, campeão do NBB, já foi técnico de seleção brasileira de base, assistente da seleção adulta masculina. Seja muito bem-vindo, Demetrios! Ah, grande Gui! Obrigadão aí pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, ou não, o prazer é nosso aqui, tem muita coisa pra gente falar, né, Gabriela? Sim, né? A gente tem que começar. A gente quer começar do início, a gente sempre pega, eu sei que a gente sabe da posição atual dele, a gente quer falar muito sobre esse processo aí, mas a gente quer voltar um pouquinho lá no início, porque é o chozeiro, o cara que gosta de basquete, acho legal saber da sua história, assim, como que você começou, onde, como é que foi todo esse processo, Então, longo esse processo. Não, tudo bem, que me dá uma abraçada! Ou não, pode falar também, não tem problema. Ah, mas eu fui, é muito meu pai, eu tive uma influência muito grande com ele, né, que ele sempre jogou basquete e tudo mais, e eu acompanhava, e tava batendo bola e tal, você vai tomando gosto, e eu fazia de tudo, fazia atletismo, basquete, futebol, natação, vôlei, fazia de tudo. Aí meu pai, com 12 anos, meu pai falou assim, ó, você precisa decidir o que você quer, né? Não dá pra abraçar o mundo desse jeito, né? E aí eu fui pro basquete, que, nossa, eu era apaixonado, sou apaixonado, né? E comecei com 7 anos, depois com os 12 eu defini mesmo jogando escolinha em Bauru, e joguei lá até os 14. Depois eu fui pro Corinthians, porque tinha participado de uma seleção paulista, teve um destaque. E aí do Corinthians também fui pra Franca, né? Porque ali era o momento, acho que com 17 pra 18 anos, eu precisava definir meio que realmente se eu ia virar um jogador de basquete ou não, né? Então ali foi um momento importante pra mim, né? Com 19, 17 anos, 19. E ali já era, você vai pra Franca, já era o Hélio técnico. Já era, já era o Hélioão. É, o Hélioão, é. É que é o Hélioinho, né? É que agora o Hélioinho, né? O Hélio tá na crista da onda aí agora. Mas como que foi a sua primeira oportunidade com o time adulto, Demar? Então, foi em Franca mesmo, né? Quando eu cheguei em Franca, já tava, era uma seleção praticamente lá, né? Tinha o Guerrinha, o Fernando Minucci, o Evandro, né? Na época, o Tato Lopes, que era o estrangeiro uruguaio, o Petro, que não, um baita time, né? E eu cheguei meio que, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Adoro, adoro. E chegando lá, eu já tava participando do adulto e disputei um sul-americano, né? Mas assim, eu aquele décimo segundo ajudando a pegar água, ajudando a dar toalha e tudo mais. Mas já tava valendo uma baita experiência já. Se eu chegar num time adulto, campeão, e já tá participando de um sul-americano, um campeonato internacional. Então, foi ali. Foi ali o começo. Aí eu gostei também da cidade, a maneira que... Porque Franca, né? Te recebe de uma maneira diferente, né? Do que... Você tá numa capital que praticamente ninguém te conhece, né? Então, me senti muito bem lá. Então, foi gostoso, porque aquele gelo na barriga, o poli cheio, hum, né? Sempre, né? Desde sim, sim, sempre, né? A gente acha que agora, né? Não, vai desde... Não, faz tempo que aquela pressão contra o adversário, E você querer fazer a primeira sexta, né? Pra todo mundo... Sabe aquela coisa? Que legal! Você já sai meio com a galera? Saber como é que ia sair com a galera? Então, foi muito legal, foi gostoso. Boa sorte! Ai, desculpa, eu tava pensando... Não, eu tava pensando no... Você começou... Calma! Aí, você começou no Franca, e aí você ficou... Quanto tempo no Franca? Tô fazendo perguntas como se eu não soubesse. Ali eu tava... Fiquei oito anos praticamente. Fiquei rolar oito anos. E aí você já foi pra seleção brasileira ou pra seleção... É, eu já tava participando de seleção brasileira em categoria de base, né? Ah, tá! Com 15, 16 anos já fui pra primeira seleção no Sul-Americano, Depois Copa América, Depois Sub-20... Tinha um campeonato mundial Sub-23, Sub-21, aliás. Que também nós somos terceiros do Mundial, Com uma geração boa, né? Eu, Rogério, o Olivinha, O Telmo, o Janjão, Márcio... Nossa Senhora... Então, assim, o Júnior... Sim! Então, assim, foi uma geração que ficou em terceiro do mundo praticamente. Então, foi legal também. Ali já tava fazendo parte da seleção, né? Tá. E aí teve o final de relação do Oscar, Que foi ali em 92, A última Olimpíada contra o Dream Team e tudo mais. Sim, Barcelona. Barcelona, do Oscar, Marcel, Israel. Foi a última dessa geração. Sim. E eles já entraram com uma renovação. Foi onde essa geração nova começou a entrar e fazer parte também do Sul-Americano. Eles pegaram o Oscar na última Olimpíada em Atlanta. Em Atlanta. Que foi o único que... O único dessa geração, né? Um pouco mais... Que ficou, né? Que sobrou. De 92, é. Então, fez uma... A gente já entrando nessa Mundial. Então, foi legal também, porque... Mas, ao mesmo tempo, a gente... Nós fomos colocados de uma maneira ali, meio que, ó... Se vira aí. Se vira aí, sabe? A renovação é lá abaixo, né? Vai. Eu, por exemplo, eles queriam me... Fazer com que eu jogasse de armador. Sendo que no time eu só jogava de lateral. E aí eu fui pra um primeiro... Quem era o Vecchio, ele cota? Era o Enio Vecchio. Eu fui pra uma primeira seleção brasileira adulta, Sul-Americana, jogando pela primeira vez com um armador, cara. Você imagina? Nossa. Trocando posição. Então, assim... E eu tava de titular, né? Tava eu, o rato. E eles falaram assim, não, nós vamos apostar em você. Mas não é bom isso também? Assim, tirando a parte... Você não dormia há três dias. Mas... Que foi? Passou. Passou. O duro, assim... Não teve um processo, né? Esse que foi a minha dificuldade. Eu tinha o entendimento do jogo. Entendi. Mas eu não tinha a manha do armador. E você teve que pegar um ar. Aí eu fui aos trancos e barrancos. Entendi. Se você não tem você, vai outro, né? Aquela coisa. Entendi, entendi. Então, foi assim, muito no supetão. Mas foi muito válido pra mim, assim, sabe? É de experiência, né? E bom que depois eu voltei pra Franca e conversei com ela. Eu falei assim, internacionalmente, pra eu jogar, eu tenho que ser um armador. Sim. Se eu for um lateral, eu sou baixo. Se eu for um armador, eu levo vantagem que eu sou mais alto. E eu era rápido e tinha... Foi você que falou isso? É. Foi isso que a gente deu uma conversada, né? Eu falei, nem que no time... Porque no time tinha o Raul, que era praticamente o titular. Eu falei, nem no time que eu tenha que ficar de reserva. Não tem problema pra mim. Ai, que legal. Mas eu quero ir por essa linha. Porque senão eu ia ter uma carreira no clube, mas não ia ter uma carreira na seleção. Sim. Era mais difícil a minha posição de jogar de dois... Você não ia ter espaço. Ou três, né? Dois, três na seleção. Então, foi esse um desafio já desde o início de 21, 22 anos, né? É, isso que eu ia perguntar, a idade. É, tava com essa idade, 21, 22 anos, pra falar assim, não, você vai virar armador. E aí tem... Aí o processo disso eu fiz no clube. Entendi. Na seleção eu fui de supetão. Tanto é que em 94, que eu fui numa convocação, como armador eu fui cortado. E foi o Márcio Azevedo. Tá. Entendeu? Então, assim... Então, no Mundial de 94, você não foi? Eu não fui. Eu fui cortado. Eu fui no pré-Mundial 93, não joguei muito bem de armador e entrei em umas frias lá. É, foi nessa, né? Então, você não jogava, o cara vai, não, agora vai, joga de armador. E aquela coisa, aí dá um passo errado no momento, seleção, a dinâmica e a pressão é muito maior. E aí, não fui pro Mundial. Mas aí, no 95, foi o meu melhor ano como armador no time, que fez com que eu fosse pra uma Olimpíada também de armador, né? Quer dizer, perdi o Mundial, mas ganhei uma Olimpíada, né? É, então... É uma troca... É parte do processo também, né, Dema? Exatamente. Tipo, você... Quer dizer, você entrou numa fria, entre aspas, na seleção, o cara te colocar de armador, mas aí também abriu o seu olho, falou, opa, internacionalmente, pra mim, é esse o melhor caminho. Exatamente. E aí você fez o processo. E aí você acaba colhendo o fruto lá na frente mesmo, né, da sequência, né, de você ser um armador mais alto. E mentalmente, como que é isso? É difícil. Porque a gente fala com muitas pessoas que já jogaram, e acho legal também, porque tem muito jogador que assiste, enfim. E aí é esse processo mental de você ser cortado, ou também de uma mudança de posição, que você também chegou pro clube e falou, como que trabalha isso? É, o dia a dia, né, do desafio de você acreditar no processo, né, não é uma coisa... Porque hoje muita gente só vê, né, o resultado final, né, não vê o que você faz pra ter aquele resultado final. Então, eu em Franca, a gente tá falando isso, mas eu em Franca fiquei mais de cinco, sete, oito jogos sem entrar. E você começa a se questionar, né, falar assim, pô, o que que eu tô fazendo errado? Por que que não tá acontecendo isso e tal? Mas, o que que eu pensava? Eu tenho que tá pronto pra todas as situações. Sim. A hora que precisar de mim, eu vou entrar e eu vou dar tudo. Se eu fui bem, isso é um resultado do meu treinamento que eu tava treinando. Sim. Se eu não for bem, se eu não joguei bem, eu tava com a consciência tranquila porque eu tava treinando. Não é aquela coisa de, aí eu começo a fazer um corpo mole, não, não vou treinar porque não tô jogando, não, não vou fazer isso porque não tô tendo espaço. Porque aí é a hora que eu tenho a oportunidade e eu não vou tá pronto, entendeu? Então, eu tinha muito essa mentalidade, me ajudou muito e dentro desse processo da armação é a mesma coisa, né? Eu tava com, eu tinha dificuldade no começo, mas aí eu tinha que fazer treino com drible sozinho, eu tinha que treinar os fundamentos da armação, eu tinha que entender dentro do jogo quais eram os movimentos dos outros jogadores dentro da jogada, o que que o pivô tava fazendo na hora que eu tava com a bola, o que que o lateral tava fazendo, a característica dos outros jogadores. Então, você acaba tendo um estudo em relação a isso pra você se preparar melhor. E eu tinha certeza que fazendo isso, eu ia tá na frente de vários jogadores, assim, sabe? Não só a nível nacional, mas internacionalmente você tava equilibrando com o conhecimento, né? Sim. Então, acho que tudo isso dentro de um processo, né? Eu não fui um fenômeno, falando desse jeito, eu fui um fenômeno, né? Eu fiz isso, fiz nada. Mas, pô, mas eu, assim, eu conseguia tirar, mascarar alguns, algumas... Mas é a sua inteligência emocional pra você utilizar ali pra você, eu acho. Pra colocar isso, aplicar dentro da quadra, né? Porque eu não tinha, por exemplo, um grande arremesso, mas às vezes eu conseguia jogar no pivô com uns armadores menores porque eu era mais alto. Sim. Então, eu mudava um pouco o estilo do jogo, né? Sim. Era uma época que ainda jogava pouco de pick and roll, mas quando jogava eu conseguia ter uma leitura do que que tava acontecendo ali, sabe? Pra dar um passe, pra poder fazer uma jogada que desse certo. Então, assim, é aquela coisa, né? Você não tem uma habilidade num arremesso, mas eu tinha uma habilidade num corte, numa percepção de uma defesa falha pra eu poder levar uma vantagem. Então, isso aí é tudo dentro da... A posição de armador é a mais... É que eu sou... Ixi. Vai. Não, é porque eu sou do vôlei, né? Assim, que eu joguei, né? Então, assim, a levantadora. Então, a levantadora é isso que você falou, muito legal, tipo de percepção, onde tava outro pivô, onde eu atacava. Eu sei que todo mundo no basquete tem que ter esse conhecimento, porque... Não, não tá... Não, assim, no mundo ideal tem que ver. Não, mas assim, é porque a bola passa na mão de todo mundo. No vôlei tem que passar pela levantadora sempre. Ou no quarterback, vai. Vamos colocar na NFL, entendeu? Então, assim, tem essa diferença, né? De posição, e é importante isso que ele tá falando pra posição de armador. Ah, eu acho... Pra mim, a posição mais difícil é a de armador. É, né? É porque o armador, ele tem que pensar por todos, né? Por todos os jogadores. Você saber qual que é quem tá bem no jogo, qual que é o defensor ruim pra você pôr o atacante junto com o defensor. Sim. E tem a liderança também, né? Sim. Tem a liderança, né? A segurança também, né? É, teve um episódio que aconteceu que foi muito, pra mim, foi um dos mais marcantes na minha carreira, né? Eu tava no Vasco e a gente ia jogar o quarto jogo do playoff contra o Atenas, na Argentina. E tava 2x1 pra eles. Se a gente perdesse, acabava o campeonato ali. Se a gente ganhasse, tinha o quinto jogo no Maracanãzinho. E esse torneio, né? Ele dava, era o classificatório pro McDonald's Open, né? Pro Mundial. E a gente tava lá jogando na Argentina, jogo duro, o final e tal. Faltava 4 minutos pra acabar o jogo. A gente perdendo ali de 4 pontos, 5 pontos. E o Vargas, que era um cara dominante ali no jogo, tava assim, chamei e jogada pra ele. Ele fez assim pra mim. Opa! O que é isso, né? Foi mais uma vez, ele não quis receber a bola. Putz. Falei, ferrou, né? Porque é um cara que era referência nossa. Aí o Hélio pediu um tempo. O Hélio pediu um tempo e tal. Aí eu fui no tempo, eu fui na cara dele, assim, ó. Falei, seu afinado! Eu sou afinado! Com classe, com classe. Você é um cagão. Depois vocês cortam aqui. Mas seu cagão! Aqui é YouTube, né? Buda mole e tal, não sei o que. E ele olhando pra mim, falou, nono, nono, eu sou nono. Falei, é, tô chamando um jogado pra você e você não quer. Você não quer receber a bola. Eu quero sim e tal, não sei o que. Bom, o que eu fiz? Voltei pro jogo. O que que faz, então? Bola pra ele. Bola pra ele. Você chama pra xixi e dá a bola na mão dele? É, agora ele assumiu a responsabilidade e tal. Então, a mulher ia falar, não vou passar pra você. Por isso que... Por isso que a gente já falou da liderança, assim, do armador. Sim, de puxar o cara pro jogo, é. É, sabe? E aí chamei o... E o Hélio, não tinha visto o que você tinha visto. Não, o Hélio no banco. Lógico. Porque o jogador, dentro da quadra, ele percebe algumas coisas que o técnico, ele tá preocupado com outras. Sim, com quantas coisas acontecendo. Depois já vamos entrar lá, que você já vai falar sobre isso. Você tá me dando cuidado. Eu tô me segurando muito. Eu tô tipo, peraí, já vai chegar lá. É o que você falou, mas o que você tem a ver com a sua... É agora que você tá... Você já tá uma... É, aqui ó. Já tá uma... Manda o jogo. Quando o jogador... Aí ele... Passei duas bolas pra ele, ele recebeu a bola, tum, fal e sexta. Fal e sexta, aí eu fui lá e dei um tapa no peito dele. Falei, é isso aí e tal. De novo, chamei de novo. Ele foi e fez... Pum! Sabe aquela comemoração? Peito, peito. Pau! Aí, ganhamos o jogo. Aí ele veio, no final do jogo, eu falei, ferrou, né? Vou apanhar, vou apanhar. Vou tomar uma dele aqui. Aí ele veio aqui e falou assim, Dema, cara, obrigado. Obrigado pelo que você fez, porque se você não tivesse feito isso, a gente ia perder o jogo e eu não ia conseguir entrar no jogo e tal. Resumindo, pô, quinto jogo ganhão. Fomos campeões sul-americanos, classificamos pro McDonald's. Então, assim, hoje eu encontro o Vargas, depois disso aí de quase 20 anos, eu encontro ele e ele, toda vez ele fala isso pra mim. Mas é só que só o armador tem essa visão de... Não essa visão de ver, mas sim, porque como ele tá com a bola na mão e ele que chama a jogada, tem isso também, né? Tem uma responsabilidade aí. Com grandes poderes, grandes condições. Às vezes eu acho que outros jogadores até vêm, mas é que a quantidade de coisa que o armador vê... É muito maior, né? É muito maior. Porque você tem que estar atento a todos esses detalhes. É, porque a bola tá... O que vamos colocar hoje... Putz. Um armador que fica pouco com a bola na mão fica o quê? 30, 40% do ataque com a bola na mão. Não, passa muita coisa na mão dele, né? E a gente vê os times que são campeões, os armadores têm uma função e são diferenciados, né? Então, isso aí não tem jeito. Não tem jeito de não passar na mão dele, né? Do armador. Exato. O Dema, bom, você jogou no VAR, você jogou no McDonald's, o Seleção Brasileira. Oportunidade de sair do país pra jogar. Chegou até alguma? Eu tive oportunidade, mas na época era muito difícil porque eu não tinha passaporte, né? Eu não tinha o passaporte... E eram poucas vagas. E eram poucas. Lá era assim, ou o estrangeiro era muito diferenciado e assim, se jogasse três, quatro jogos mal, ele já tava sendo mandado embora, né? Então, eu tive uma dificuldade muito grande nisso aí, de oportunidade pra conseguir o passaporte e poder jogar lá. Mas era um sonho pra mim jogar, né? Que eu não consegui mesmo por causa disso. E não tinha essa abertura igual tem hoje, né? Hoje tem muita facilidade pra você, além de conseguir o passaporte, as vagas de estrangeiros, vagas comunitárias... Aumentário? Aumentário? Não, aumentou. Hoje, assim, se você pegar a Euroliga, por exemplo, Euroliga não tem mais isso. Euroliga, se você quiser jogar com doze jogadores que não são do seu país, você pode jogar. A questão é que todos os times jogam o campeonato do país, que daí tem algumas regras, né? Não são tão rígidas como antigamente. Na sua época, né, Demar, eram dois estrangeiros. Dois estrangeiros. Dois estrangeiros e assim, aí começou a abrir pros comunitários, né? Então, quem tinha passaporte não contava como estrangeiro, mas daí eles começaram a ver problema na formação dos jogadores. Aí criaram os jogadores de formação. Então, você tinha que ter um mínimo de jogador de formação, o máximo de tantos comunitários. Enfim, hoje eu nem sei como tá a regra. Eu sei que quando eu saí da Itália, eram quatro estrangeiros, dois passaportados que eles falavam, e aí o resto tinha que ser italiano, alguma coisa assim. Enfim. Então, era muito difícil você ter uma oportunidade, né? Você tinha que jogar num nível muito fora da curva. E pros Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ir pra universidade, só que eu tava jogando seleção brasileira já das categorias de base, sabe? Então, eu não conseguia voltar e jogar os campeonatos. Então, eu falava assim, pô, eu tô jogando seleção. E aí, na época, assim, dificilmente alguém ia pros Estados Unidos e voltava com um nível de basquete avançado, sabe? Não tinha muita evolução, assim, do cara ir pros Estados Unidos, jogador brasileiro, e voltar, falar, esse cara é um baita destaque, entendeu? Então, eu falei assim, ah, então eu vou continuar aqui no Brasil mesmo e tal. Mas meu sonho era ir pra Europa. É, imagino, imagino. Ô, Demo, e aí você... Agora a gente já vai começar a dar um pouco o tema. Não, mas assim, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Tipo, você, chega o momento de parar, né? Foi um momento que você escolheu? Foi um momento que você teve um problema de lesão também? O que que foi? Uma junção de coisas? Ou você decidiu porque achou que tava já na hora de ver uma outra carreira? É, na verdade, eu tive uma lesão nas costas, né? Na parte lombar ali, L3, L4, eu tive uma hena de disco. E eu joguei meu último ano já, assim, com muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade, não conseguia jogar, dar uma sequência de treinos e tudo mais. E eu sempre fui um jogador muito rápido, né? Eu tinha muita explosão. E aquela coisa, eu, com vinte e tantos anos, você cortava o cara, fazia bandeja, enterrava e tal. Com trinta, você cortava o cara, você já não enterrava, mas você fazia as bolinhas, né? Com trinta e cinco, com trinta e quatro, que foi o meu último ano, eu já não conseguia cortar o cara. O cara já tava do meu lado aqui, né? Sabe, então você vai tendo essa dificuldade já de nível de jogo. E aí, eu operei e o médico falou assim, você pode jogar, mano, não tem problema nenhum. Só que sempre vai ter um risco, né? De o contato, de impacto e tudo mais. E aí, Gui, eu já era um cara super realizado na minha carreira, né? De títulos, seleções e tudo mais. Então, eu falei assim, ah, vou preservar, na verdade, a minha saúde física, né? Pensar lá na frente um pouquinho. E aí, você fala assim, mas era o que você queria? Não, eu gostaria de jogar mais dois anos, vamos dizer assim. Acho que a única decepção pra, não decepção, mas frustração, é de não ter, tipo, anunciado que seria meu último ano. Ah, tá. Sabe aquela coisa, até pra mim, eu não falo anunciado perante a imprensa. Não, pra fazer mal. O próprio ritual, é. Exatamente. O ritual do luto de terminar um ciclo, né? De você estar se despedindo ali, sabe? É, é um ciclo. Fala assim, pô, esse aqui é a última vez que eu vou jogar nesse ginásio. A última vez que eu jogo contra essa torcida, sabe? Então, acho que isso ficou um pouco de frustração, mas não é um peso pra mim, mas foi um acontecimento, entendeu? Eu queria ter jogado o meu último ano me despedindo, sabe? Entendi. Da última viagem, disso e tal. Sim. Mas, também não me atrapalha, mas eu gostaria de ter feito isso. Foi a única decepção um pouquinho de ter acabado a minha carreira desse jeito, né? Mas é o que eu falei, fui super realizado em todos os... Não, isso eu tenho certeza, na verdade. Baita de uma carreira, né? Muito feliz. É importante que você falou de ciclo finalizar, né? Porque é uma carreira muito curta, né? Você falou 34, gente. 34 as pessoas, qualquer profissão tá começando, né? E você já tá encerrando uma coisa que vocês amam fazer, né? Que ali eu gostaria de ter ido um pouquinho mais, né? E depois eu vi, e eu sempre converso isso e falo com alguns, né? Que tão ali, mais ou menos, tipo assim, pensa nisso, né? De fazer essa despedida. Você acha que é... Desculpa, vou um pouquinho agora no seu papel como técnico. Tipo, também tem que ser se falado como terminar uma carreira. Porque a gente se fala do começo de carreira, como começaram a jogar, fazer, o agente, não sei o que, o técnico. Mas acho que também ter esse lado... Oi, como que você vai encerrar a sua carreira? Parece que ninguém fala, né? É, porque às vezes a pessoa pode se sentir meio que... Ô, você já tá me aposentando, sabe? É, mas... Mas não é, eu acho que isso é uma experiência que você como técnico passou como jogador, né? Sabe? Então, porque esse último ano, às vezes, você vai ganhar, às vezes, uma homenagem, sabe? E é um reconhecimento que você fala, pô, que legal tá sendo reconhecido por um time que eu sempre joguei contra, sempre teve uma rivalidade, mas tem um respeito, né? E eu acho que o jogador, ele também pode ir ajudando de uma outra maneira, a sua experiência, o seu final de carreira, sabe? Ele pode ajudar o técnico, ele pode ajudar os mais novos, ele pode ajudar a ser o exemplo de como tem que treinar, sabe? Então, acho que tudo que ele vivenciou como jogador, ele repassar isso pros mais novos, mesmo ele no final de carreira, eu acho que é super importante. Eu vou inverter aqui o papel, o seu último ano, Gui... Foi, é, foi, você ajudou muito, assim, nessa... Sim, assim, eu decidi que eu ia parar, a gente já tava jogando o Campeonato Paulista, tinha acertado com o Corinthians, e aí, putz, comecei a demorar mais pra me preparar pro treino do que o treino, né? Então, começou a ficar muito pesado, sempre gostei de treinar, falei, poxa, tô... E aí, beleza, eu conversei com o Bruno, que era o técnico, conversei com o Tonhão, que era o meu diretor, obviamente, conversei em casa, né? Tive um baita apoio em casa. Ela falou, a decisão é sua, a decisão é sua. Se você acha que tá pronto pra parar, é isso que você quer fazer? O que eu falei pra ele é que ele ia ter o privilégio de escolher... Isso. Porque é isso, a lesão, não sei o quê, às vezes te tira um pouco esse poder de escolha, né? Eu falei, você tá com o privilégio de poder escolher quando você quer parar. Então, assim, saiba se é isso mesmo que você quer ou não, né? Sim. E aí, eu falei com o pessoal do Corinthians, eu só não anunciei, porque eu não queria dar aquela impressão de, tipo, ah, tô na despedida no meu ano do Corinthians aqui, tipo, não, não, eu queria, eu tinha muito respeito pela instituição. Então, às vezes, achar que tá usando a instituição pra... É, exato, eu não queria passar essa imagem. Então, tipo, todo mundo ali na minha volta já sabia que eu ia parar, mas eu não anunciei. Mas eu tive esse negócio de despedida. Pra mim, eu ia sair, opa, uma viagem, pô, vou jogar em Brasília, opa, vou comer no lugar que eu gostava, em Brasília. Ah, vou jogar em Fortaleza, poxa, eu encontrava lá com o Felipe, pô, vamos comer juntos. Sim. Eu tive isso, isso foi legal pra caramba, né? Mas só eu sabia, eu e as pessoas próximas. É, você teve a sua própria despedida que foi legal. E aí, no último jogo que foi contra o Flamengo, e aí o pessoal do Flamengo já sabia, né? O Diego, o Gustavo, estavam lá, o Anderson tava jogando e tal. Quando acabou o jogo, eu já tava meio que acabado. O jogo já tinha acabado faz tempo, só faltava o tempo pra acabar, né? E eu já sabia aquilo aí, então eu tava meio emotivo ali, né? E aí os jogadores do Flamengo me chamaram em quadra, o Diego me chamou em quadra, começaram a aplaudir, tipo, uma parte daquela vaiada, né? Porque é a rivalidade, mas daí os jogadores falaram, não, 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 aplauso. E foi assim, foi muito espontâneo, né? Foi, e aí todo mundo começou a aplaudir. E pra mim aquilo ali foi, pô, sensacional, assim. Então, Gabriela foi precisa aqui, eu tive o privilégio de escolher, né? Você, uma lesão, e isso é duro, isso é duro, porque assim, quando a gente fala de questão de parar de jogar, o jogador tem um pouco receio de falar, a gente vai falar de morte, ninguém gosta muito de falar. Mas o meu pai falava sempre, né? Ele fala assim, o mais importante é saber, é como parar. É, não como você tá jogando, mas é pra você mesmo, como que é esse sentimento pra você, né? Exatamente, e aí, enfim, aí foi até mais suave. Depois, parar nunca é fácil, né? Nunca é fácil. E aí, vem cá, você parou, agora eu já vou voltar de novo pra... Agora eu vou ser o entrevistador. Você é o entrevistador. Volta, Guilherme, pega a pédia do programa. Você parou, você já sabia que você queria ser técnico? Não, não. É, como que parou? É, foi gozado isso, né? Porque eu queria mudar de ramo, eu queria mudar de ramo. Chega todo, não quero mais. Porque, tipo assim, pô, não aguento mais, eu quero mudar minha rotina, eu quero, sabe? Eu quero ter final de semana. Olha só, hahaha. Eu quero ter férias. Olha o seu futuro, você olhando, andando. Eu querendo mandar no meu futuro. E aí... Eu passei a te rindo essa cara. Aí, você sabe, eu entrei de sociedade numa corretora de valores, né? E fiz curso, né? Tive que fazer prova pra poder operar e tal, né? O mercado financeiro e tudo mais. Então, colocava... Terninho, garrafa, pato, sabatinho. Chegava no escritório oito horas da manhã, já preparava as coisas e tal. Dá uma estudada no mercado, o que que era a previsão, tudo. Que doideira. Então, foi assim, durou um mês. E não deu certo. E aí, eu não aguentava mais. E não deu pra mim, galera. Valeu, beijo. Ali, eu já não sabia se tava chovendo. Entrava no escritório, não sabia se era sol, chuva. É o outro... É o almoço, o horário de almoço, sabe? Aí, começou a entrar numa rotina. E você tava onde, Dema? Você tava em Franca. Você tava em Franca. Você tava em Franca. Então, assim, foi difícil, né? É o dia a dia, essa rotina totalmente diferente e tudo. Não consegui me acostumar, né? E aí, foi quando o Cássio Roque de Limeira, que era o dono do time e tudo, ele junto com o Renato Lamas, ele falava assim, ele falou, ó, nós precisamos de um cara com seu perfil aqui, tá? O técnico era o Zanon, que era das categorias de base, que você faça algumas funções e tal. E o Renato, cara, o Renato colocando pilha, Dema, vamos, e não sei o que e tal, que o Renato tava jogando lá, parará. E aí, foi juntando, né? A saudade de voltar no basquete e ali o mercado financeiro que não tava me ajudando muito. E eu falei, pô, foi uma vida dentro do basquete, né? Foram, né, profissionalmente mais de 17 anos. Falei, eu acho que eu tenho coisa pra repassar, pra, né, ajudar o pessoal mais novo que tá vindo e tal, não sei o que. Foi uma decisão bem fácil de ser tomada, na verdade. Olha só, dificuldade de decisão. Porque, na verdade, né, você, você vive ali praticamente 20 anos muito intenso jogando profissionalmente, né? Como você falou, não tem fim de semana, não tem Natal, não tem ano, não tem nada. Tem mais aniversário, ninguém, festa de casamento, esquece, não existe. E aí, você tem esse momento, você fala, poxa vida, vamos ficar mais 20 anos nisso. Só que, por um outro lado, né, Dema, você adquiriu 20 anos de conhecimento. Você vai fazer o quê? Você vai pegar isso, vai jogar no livro? É, jogar fora. É, se fossem médicos, engenheiros, tipo, é isso. Então, foi, pesou demais, né? E, na verdade, se você for, eu olhando pra trás, não é que eu queria mudar totalmente a minha vida, né? Eu precisava só de umas férias. Talvez um pouco mais prolongado. Conectar, né? Um sabático. E tudo mais, é. Um ano sabático, sim. E foi bom porque eu voltei e voltei com mais gana, assim. Porque é diferente. Antes, você era jogador, você usa muito o físico do negócio. O tempo inteiro físico, físico, físico e tal. O técnico, ele já, você tem que estar mais preparado pra parte mental, né? Psicológica, de estudos e tudo mais. Saber conversar com o jogador. Sim. Essa liderança como jogador é uma coisa. Como técnico é totalmente diferente, sabe? Então, assim, a primeira coisa que eu pensei de técnico, quando eu virei técnico, é assim, eu não posso querer que o jogador faça o que eu fazia dentro da quadra. E nem da maneira que eu fazia, a minha característica, não posso. Eu não posso jogar, não pode tomar uma decisão e falar assim, não, eu tomaria outra decisão. Eu não posso, como técnico, eu não poderia pensar nunca isso. Então, é uma dinâmica diferente de pensamento como técnico, né? Você extrair o melhor do jogador e você conseguir, dentro da estratégia ali, fazer com que ele sinta vontade, tenha o espaço, o poder de decisão é dele. A individualidade é dele. A criatividade vai ser dele. E eu vou dar, como técnico, apenas, assim, algumas ferramentas pra ele poder desenvolver o talento dele. Eu penso isso. Dentro de um sistema. Porque o sistema vai ajudar o jogador. Entendeu? O sistema não vai atrapalhar, ele vai ajudar. Porque hoje tem aquela coisa de você saber a ocupação de espaço, o momento certo pra isso e tal. Então, o jogador desenvolve isso, a criatividade dele, né? Eu busco muito isso, pra que eles consigam fazer isso. Então, desde o começo, você tem que mudar a chavinha. Se você não mudar a chavinha, como jogador técnico, você pode ter muito conflito. Uma das coisas que eu acho que incomoda bastante o jogador, e você teve dos dois lados, né? Tá ainda como técnico. É o técnico que chega e fala, não, porque quando eu jogava, aí, tipo, beleza. Por mais que seja uma baita história, né? Do cara. E que ele, realmente, tal. Mas, quando eu falo isso, na cabeça do jogador, eu falo, pô, eu passo um monte de coisa. Eu falo, você tá me diminuindo, você tá falando que seu tempo era melhor, época diferente. É, porque ele fez, porque, tipo, você, em vez de você ir do lado do jogador, você meio que vai embora, né? Porque já tem uma, não é um receio, mas tem um breque do jogador de falar, dele escutar na minha época, sabe? Ah, total. Quando eu fazia isso na minha época. Eu acho, o importante é você mostrar pro jogador o que você vivenciou, assim, né? A sua experiência de vida dentro do basquete. E não o que eu fazia. Não, ó. Exato, exato. Eu já passei por essa situação e, talvez, esse caminho seja mais fácil. Não que eu fazia esse caminho. Talvez esse caminho seja mais fácil pra você. Porque isso vai te dar isso, isso, isso. Entendeu? É diferente do que você falar, eu fiz, sabe? Eu fiz isso e... Tipo, você fala, eu fiz, se você não faz, você é ruim. Ou se você não fizer, não vai dar certo. É. Então, é bem diferente. Então, até essa linguagem, né? Com o jogador, você tem que ter de uma maneira que o jogador se sinta à vontade, né? E, às vezes, o jogador não querer me mostrar que ele sabe mais do que eu. Quando eu fui jogador, nós não estamos aqui pra comparar, sabe? O que eu fui como jogador e o que você é como jogador. E se eu sei mais como técnico e você... Sabe? Não tem... Não tem. É uma competição inútil essa, que não leva a lugar nenhum. Nada. Então, assim, você tem que deixar muito claro essas coisas. Que o que você tá fazendo ali é pro jogador, pro time, sabe? É a instituição que tem que estar sendo, levar vantagem dentro de uma filosofia nossa de jogo, sabe? Pro desenvolvimento dele. Então, não é fácil, né? Porque não é um jogador. Nós estamos falando de, no mínimo, 12. Porque você lidar com 15, com 18, né? Então, é tudo dentro do processo. Mas isso, eu tô falando isso hoje, depois de 15 anos de carreira, né? Como treinador, né? Já? É. Tem 15 anos de carreira. Então, assim, é muita coisa que a gente sempre vai aprendendo, né? Eu, às vezes, acabo uma temporada e eu falo assim, poxa, mas por que eu não fiz isso na temporada passada? Por que eu só fui descobrir isso agora, né? Mas é isso, é nem videogame, você vai adquirindo experiência passando de fase. Ó, calma. Agora, vamos pro hashtag. Que negócio vai... Obrigada, meu amor. E o nosso convidado já, no offline, já veio querer saber se podia não sei o quê, se não podia, tinha que escrever, se podia abreviar. Quer dizer. É, isso mesmo. Quer dizer. Tem que só tomar cuidado com a garrafinha, que se você apertar, você toma banho. Ah, essa garrafinha... Essa garrafinha, não fala, gente. Não, porque já... Quem que tomou banho? Eu? Você e o Vavo. Eu e o Vavo. E o Gustavinho. Gustavinho também? Gustavinho, acho que tomou também. É só pra gente fazer graça. Então, já sabe a regra, né? Seguinte, vai... Vamos falar qual é a letra. Ter que escrever o nome... Sem abreviar. Sem abreviar. Pode ser... Dá uma zoada também, porque a gente é do zoeiro. É. A Gabriela inventou um batata da perna aqui. Não tem mais. Ah, não tem. Não tem. Mesmo era never ends aqui. Parte do corpo? É. Pode ser zoio. Pode ser zoio. Os umbigos, orelha. Os ouvidos. Entendi. E as unhas. Tá. E é isso. Aí parou, grita e stop. Filme eu sou horroroso. Filme sério. Filme sério. Nossa, eu sou pesto. Vai. Total de pontos. É assim. É cada... Não, não. A gente vai somando aqui. Tá bom. Olha lá. Essa é... Só... Ixi. Ixi. Oi? O quê? Onde? Qual que é a dúvida? Não, não. A garrafinha aqui é tipo... Não, é só a diferença. É eu apertar... Stop, eu aperto aqui. Não, dá um grito stop aí. Tá pronto. T. 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 Nossa. Nossa, adeus. Nossa, pode falar alto ou não? Não. Não? Ai, gente. Olha. Eu não tenho mais nada. Guilherme, para de escrever. Espera aí. Fica quieta, Gabriela. Não tem animal? Não tem. Não tem. Não mostra o meu. Pelo amor de Deus. Vai, vai aqui. Tem mesmo. Acabei de lembrar. Ah, mas não tem animal aqui. Mas não tem aqui, ó. Ah, é. Ah, tá. Espera aí. Pelo amor de Deus. Ah, pronto. Estou voando. Estou voando. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Puta merda. Eu passei vergonha desse. Eu não quero falar. Nem o que eu inventei aqui, mas tá tudo bem. Nossa, a cidade está no país. Eu bloqueei. Eu bloqueei. Tatuí. Tatuí. Terezina. São dez pontos aqui? Dez pontos. Dez pontos. A não ser que isso seja igual. Objeto. Eu vou ver trator. Trator. Olha uma desgraça. Trator. Trator. Pô, me dá um, Guilherme. Você tem que comer. É, jogadora, jogadora. É Teirão. Você meteu? Teiton. É, eu não sei nada. Coloquei Tayron. Tayron. E é justo. Moral, hein? Moralzona. Comida? Tomate. Torresmo. Tapioca. Nossa. Nossa, muita criatividade, hein? Parte do corpo. Testa. Torço. Tá certo. Não sei. Não sei se existe torço. É torço ou é dorso? Não, eu tô rindo que eu não sei. Não, pode falar, pode falar. É bom, é bom, é bom. É com D. É com D? D, tá, dez. Não, mas o D é, mas pode falar, D. Qual que é o seu? Festico. Ah, vai. Ai, time. O Thunder. Ai, a gente. O que eu arrumo assim, Thunder? É só basquete? Não, de qualquer lugar. Tota, Tota. É, agora que eu lembrei, zero. E filmes ou séries, The Office. Ai, o Guilherme meteu um artigo, velho. Qual que você colocou? Tudo ou nada. Tudo ou nada. Olha, vamos lá. Ai, vinte e cinco. Tudo bem, eu ganhei no último. Vinte e cinco. Tô nem aí, ganhei no último. É que você... Quanto você tá... Por quê? Ah, vocês colocaram o mesmo aqui? É. Dez, vinte, 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 vinte. Olha, ganhou ainda. Hã? Agora a última, mais um. A última, mais um minha. Ai, eu te dou milhada. P. 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 Ai, meu Deus. Tô voando. Nossa. Vou partir do corpo a sacanagem. Fala! Eu vou fazer. É, Tim. P. P. Espera que eu tô voando, gente. Eu não tô nem raciocinando mais. É. Ah. Stop. Ah, desgraça. Desgraça. Ai, ai, ai. Que evento pessoal. Vamos lá. Paris. Piracicaba. Pederneira. Objeto. Prego. Papete. Papel. Tá valendo. Paul George. Peyton Pritchard. Quem? Paula. Paula, gente. Pato. Paedia. Pois vale. Prato feito. Prato feito vale, né? Não, Guilherme, não. Ó, produção. Chef. É, prato feito. Falou que não vale. Tipo de comida, hein? Parte do corpo. Pé. Eu fui no pênis mesmo. Eu pus perna. Nossa, Guilherme. Time, Paris Saint-Germain. Nossa, Portland. Palmeiras. Nossa, velho. Filme, Filadélfia. Nossa, gabaritei. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E 50 aqui. O Dema ganhou ainda. Aqui, ó. Tudo bem. Nossa Senhora, gente. 120. A gente não ganha uma. Todos os convidados ganham. É que a gente se vinga no quiz. Vai, tira a foto. Peraí, peraí. Ah, maravilhoso. Vai ser muito bom. Peraí, peraí, peraí. Vai. Aqui, pra mim. Tiramos foto. Quer dizer, a pessoa não perdoa. Vai ter medalha. Quem ganhou no nosso... A gente não fez o ranking, né? Dos melhores. Não fizemos o ranking. Não fizemos o ranking. Tá aí pra próxima temporada. Já esquentou. Já esquentou. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, já volta. Já volta aqui. Esse jogador é um bom técnico? Sim ou não? Ah, chance grande. É, chance grande? E o que pode atrapalhar? A tirante é o que você falou, né? Eu acho que a primeira coisa é ele tem que separar o que ele fez como jogador e o que ele quer como técnico, né? Eu acho que isso pode... Se ele não mudar essa chavinha, eu acho que pode atrapalhar bastante. E qual é essa chavinha? Que chavinha é essa? Tipo, principal, assim. É, você colocar uma filosofia sem comparar o que você fazia como jogador. Você tem... Os técnicos têm as suas filosofias. Não é que uma é certa e outra é errada. Eu não vejo isso. Eu vejo que todo mundo tem uma maneira de pensar. Você acha que também é mais assim, saber lidar com diferentes tipos de personalidades? Sim. Por exemplo, você fala um negócio pro Alex, é uma coisa... Entendeu? Tipo, como que você é ativa? Porque eu acho que essa é a sacada de qualquer profissão, de como técnico, qualquer... Essa eu acho que tá mais ligado à gestão de pessoas. É, então, isso. Uma coisa é você ter a gestão de pessoas, outra coisa é você ter a parte tática, a sua filosofia como treinador na quadra, né? E esse ponto que você falou é muito importante porque é mais um fator que você não pode levar quando você era jogador e querer dar a mesma bronca que você tomava. Tipo, o que você falou pro cara lá. É, entendeu? Às vezes hoje, se eu falar isso pra um jogador... Acabou. Acabou. Você perde o atleta ali, né? A gestão de pessoas também, hoje ela tá, assim, muito relacionada a esse comportamento, porque, por exemplo, no meu time eu tenho jogador que se eu der bronca nele, eu sei que ele... as duas próximas bolas, chance grande de ele errar. E eu sei que se eu chamar ele, abraçar e falar assim, cara, você pode fazer essa bola porque você tem condição. Você vai mais forte, vai mais isso, essa bola você pode fazer isso. É a chance gigante dele acertar o próximo, as próximas... Tá, mas você tem, ao mesmo tempo, você tem jogador que, se você vai lá, você vai na garganta dele, você sabe que ele vai render mais. Vai. Tá. Mas aí, aí é que é o grande problema aqui, tá? Você tá lidando com dois tipos de pessoas diferentes, você tá se comportando de maneira, de duas maneiras diferentes. Você não pode passar uma mensagem ambígua pro seu time? Pode. Dependendo do time, ele pode, ele pode achar, falar assim, pô, mas por que que pra ele ele fala de um jeito e comigo ele fala de outro? E como você resolve isso? Aí, acho que aí são conversas pessoais. Sim. Você fala assim, você não dá nome, mas você fala assim, ó, eu chamo a sua atenção assim porque eu sinto que você reage bem. Às vezes eu não posso falar isso com outro jogador porque ele absorve de uma maneira bronca, de uma maneira ruim. Então, são conversas pessoais que você vai tendo com o jogador pra você conhecer ele e às vezes até entender ele, às vezes você dá uma bronca nele e ele vai achar que você tá pegando muito no pé dele. Mas eu falo assim, ó, se eu tô falando com você, primeiro, é porque eu acredito no seu potencial que você pode melhorar, né? E muitos técnicos também falam, se eu deixo de conversar com você ou te corrigir é porque eu não acredito mais em você. Então, é sempre importante você estar conversando com o jogador porque eu tô pensando uma coisa, mas o jogador ele tá pensando às vezes outra. É, então, a gente falou com o Gustavinho, o Thiago Splitter e ele, o Thiago falou uma história exatamente isso. E o Gustavinho também falou, né? Que assim, você saber o que o técnico quer de você como jogador e principalmente no time, é assim, tira um peso gigantesco das costas da gente, assim. Então, a gente parece que... Aí que flui mais, aí que parece que o jogador consegue mais jogar melhor, não sei o que. Porque isso faz parte da experiência como técnico, né? De você, às vezes você... Pô, você tá pensando uma coisa do jogador e tal. A hora que você vai conversar com ele, você muda totalmente o seu conceito de pensamento. Porque ele tinha uma outra visão. Então, quem tava, às vezes, errado na análise, talvez, às vezes, seja o técnico de tá analisando aquilo, pô, que ele tava pensando diferente. Tá supondo uma coisa... Exatamente. E tava acontecendo outra. Como ao contrário também, né? Às vezes, o jogador tá pensando uma coisa e você não tá de acordo com o técnico, mas quem tá errado é o jogador de não pensar daquela maneira. Então, assim, é muito... Por isso o fato de você estar conversando, de você estar próximo do jogador, é importante. Porque, às vezes, isso te tira uma dúvida. Às vezes, o jogador também sai mais aliviado. Ele sai mais importante. Comigo, eu senti assim... Eu tava puto com ele, cara. Eu tava puto com ele. Como jogador, tinha umas horas que eu ficava puto com ele. Aí ele vinha conversar comigo, puta, desmanchado. Eu já perdoava ele em tudo. É uma característica, mas eu falo assim... Isso é importante, às vezes, você ir conversar com o jogador, porque também... Não que desmonta ele, mas ele se sente mais amparado. Que você tá dando importância pra isso e pra aquilo, sabe? Exato. Então, isso acontece em um ano. No outro ano, você tem mais seis jogadores diferentes. Aí você precisa também ir se adaptando com seis novas cabeças, novos pensamentos, né? Pra saber... E aí que eu queria chegar também agora, né? Você foi campeão do NBB com o Bauru. Time cheio de jogador experiente, rodado. É uma baita campanha. E hoje você tá no Paulistano, que é um time muito mais focado em jovem. Mudou muito a sua maneira de dirigir? Muda, muda sim. Muda porque o entendimento de cada time é de uma maneira. Às vezes, aquele time que era mais experiente, você poderia passar tantas situações que eles compreendem aquilo que você passou. Às vezes, hoje, num time que tá com uma formação de jovens, você tem que passar menos informações. Até porque eles não tiveram tanta experiência e bagagem que o outro time teve. E aí compensa na perna. E compensa no físico, né? Compensa de correr a quadra. Na energia, né? Às vezes eu não posso querer que esse time hoje, mais jovem, jogue da mesma maneira que jogava um time mais experiente. que tem o conhecimento da quadra do 5 contra 5, tem mais experiência, sabe os atalhos e tudo mais. Esse time mais jovem, ele não criou ainda uma bagagem dessa. Então, o que tem que fazer? Você falou correr, tem que defender mais, pra sair contra-ataque e tudo mais. Hoje, o nosso time é um dos que tem mais volume de jogo. Mais posses, né? De arremessos e tudo mais. Não tá com uma grande porcentagem, mas ele consegue dar um ritmo no jogo que você tem muitas posses. Mas isso é o quê? Correr, defender, correr, defender, correr. Muito rebote ofensivo, rebote ofensivo e tal. Que às vezes no time mais experiente, ele joga de uma outra maneira, entendeu? Já tem escolhas melhores, talvez, em seleção de arremesso. Já sabe como lidar com algumas situações. E os meninos estão aprendendo. Estão evoluindo rápido, né? Então, é diferente. É bem diferente um time da maneira que joga e o outro time. E aí, você tem que saber a montagem pro outro ano. O que que... Quais são as peças que podem ajudar e não perder essa característica, esse perfil, sabe? De ser defensivo, físico e tudo mais. É legal isso, né? De a gente entender. Mas, Adema... Bom, você tá com um time jovem hoje, né? E aí, já... Vamos abrir um pouco mais. É um pouquinho mais amplo aqui no nosso debate. Como você vê as categorias de base hoje do basquete brasileiro, né? Você acha que tá indo pra um bom caminho? Você acha que tá fazendo um trabalho legal? Ou tem muita coisa que dá pra gente ajustar, visto a nossa realidade? Porque não adianta a gente chegar... Não, pô, seria ideal se a gente tivesse basquete nas escolas. A gente sabe que, tipo, num futuro próximo não vai acontecer, né? Então, a gente tem que trabalhar também com aquilo que a gente tem. Você acha que tem alguma coisa que é possível a gente fazer pra gerar mais talento? É, eu acho que melhorou bastante, assim, lógico, né? Não quero ser de uma forma comparativa, mas... O importante, eu acho que hoje a qualidade dos técnicos mais da base estarem numa evolução de entendimento, de estudo, de saber o que tem que ser repassado pros jogadores. Não é fácil, porque, infelizmente, hoje o técnico da categoria de base não é tão valorizado. Então, às vezes, ele tem que ter dois empregos. Então, isso dificulta também o conhecimento dele, né? A preparação pra um treino, o que você vai... O conteúdo que você vai dar, sabe? Hoje, no Paulistano, a gente tá traçando uma linha que é desde o adulto até o sub-14, a mesma linguagem, os mesmos conceitos, né? Se eu, hoje, no adulto, faço A, B, C, D, E, o sub-20, ele faz A, B, C, D. Ah, o sub-18, A, B, C. O sub-14, A, B. Então, assim... O Paulistano sempre teve base, né? É uma linha importante pra quê? Pra os meninos que estão chegando da categoria de base e vão treinar no adulto, eles já sabem a linguagem, eles já sabem os conceitos. E eu não preciso parar o treino pra ter que ensinar ele a fazer isso, aquilo. Lógico, a gente sabe que todos os times não tem o... Não tem esse mundo ideal dessa linhagem, né? Mas eu acho que é um caminho pra poder desenvolver o jogador, desenvolver o talento, sabe? Então, acho que tem muita coisa que tá sendo bem feita, tá sendo trabalhada, mas muito em função dos técnicos terem esse conhecimento e conseguir repassar isso pro jogador. Que é a exigência, né? O técnico tem que exigir. E a competitividade que eu acho, entre os jogadores, que eu acho que é o maior desafio aqui no Brasil. Porque, normalmente, dentro da categoria, você tem três jogadores que se destacam mais. E é pouco. Porque, durante o treino, a exigência e a competitividade entre eles fica muito baixa. Se você tem dez jogadores de grande nível, você fala, eu não vou perder pra esse cara, esse cara não vai pegar o rebote. Então, eu trabalho o rebote defensivo. Se tem um cara que não tem uma qualidade muito boa pro treino, você nem precisa bloquear o rebote, porque o outro não exige que você bloqueie. Ele não tá indo no rebote. Aí, o que acontece? Você tem padrões e treinamentos sem a qualidade necessária que vai pro jogo. Isso, aqui no Brasil, às vezes, talvez não passa tão despercebido, porque no jogo não acontece. Mas, quando você vai jogar internacionalmente, você perde um rebote. Por quê? Porque o outro time vai o tempo inteiro um rebote de ataque, porque a qualidade do outro é melhor. Mas, Dema, isso eu acho até um pouco uma falha dos nossos dirigentes em geral. Não é questão de citar nome aqui, não. Mas, o que eu vejo, por exemplo, categoria de base, tem lá dois, três meninos que se destacam no 16. E você tem um time de 17. Então, eles ficam insistindo com o menino de 16, porque sabem que esses três meninos, eles podem dar o título da categoria de 16 pra eles. Em vez de já, não. Subir com eles. É. Já colocam no 17, já colocam no 18. Eu vejo isso muitas vezes na própria LDB. Você vê garotos que já estão com espaço no adulto e eles jogando ainda LDB, sendo que poderiam dar espaço pra outros. É um pouco da nossa cultura isso também, infelizmente. Seria o ideal, talvez, tentar mudar um pouco. A gente, no Paulistano, quando a gente faz essa transferência do menino que joga o sub-16, ele tá jogando o sub-18 também. Sim. Porque no sub-18 ele vai encontrar dificuldades diferentes que ele encontrou no sub-16, né? Isso é natural. E o importante é ele passar essa dificuldade e voltar pra categoria dele e mostrar o que ele tá aprendendo lá em cima. Claro. É igual eu falo pros meninos quando vão pra seleção brasileira. Pô, você tá indo pra uma seleção brasileira, quando você voltar, os que não foram pra seleção, você tem que mostrar pra eles o que você tá fazendo, o que você encontrou na seleção pra eles olharem e falarem assim, nossa, o nível é outro, a exigência é outra, sabe? E eles treinarem mais pra poderem chegar na seleção igual você tá chegando. Diferente do que você chegar lá no... você vai pra seleção, volta pro clube, e aí você já, tipo, sabe? Cheguei. Cheguei. É, ótimo. É, cheguei. Porque a gente fala que o salto desse tamanho, você não vai tá ensinando nada, você não vai tá evoluindo em nada, você vai tá com aquela máscara, né? Mascarado, que a gente fala, e os outros vão tá ali, tipo, pô, cara, olha a máscara do cara, o cara volta aqui desse jeito. Então, é importante essa humildade do menino voltar e... E quando isso acontece? É o papel do técnico? O técnico, ele tem que ter essa percepção e aí aquela coisa, chamar de lado e mostrar isso. Ó, hoje você é referência aqui, você tem que mostrar a sua liderança como exemplo, né? Usar o que você... O porquê de você tá indo pra seleção... E será que não é esse o caso específico de que a sua experiência, você pode chegar e falar, então, eu também fui pra seleção, eu sei como é que é, e eu te digo, será que aí é o único... É, pode, já é um outro lugar. Isso, vivenciei isso. E quando a gente fazia... Pô, dava um resultado, imagina o cara olhar pra você e falar assim, pô, que legal o fulano tá vindo aqui e tendo esse exemplo, pô, ele tá me ensinando. Diferente do que você tá menosprezando, de você tá numa soberba, sabe? Então, isso é importante, essa repassagem, né? Do exemplo pros meninos mais novos. E essa dificuldade de jogar uma categoria acima, eu acho fundamental. Fundamental. Você vê, hoje o Sub-20 nosso, nós temos cinco, seis jogadores que jogam Sub-20 que tão treinando no adulto. Então, quer dizer... Mas, você também não pode esquecer no adulto de ter cinco jogadores de um nível muito bom, porque esses jogadores, né, sendo protagonistas, eles vão passar a experiência pros mais novos. Porque os mais novos não tão prontos ainda pra serem o protagonista. Eles tão buscando esse espaço. Isso foi uma coisa que a gente conversou com o Gustavinho aqui, né? A gente, falando exatamente da montagem de time, que às vezes a gente vê um time que tem um orçamento não muito alto, né, Dema? Mas tem, às vezes, consegue montar um Sub-20 muito forte. E aí, em vez de ele utilizar, o Paulista não faz muito bem isso, né? Hoje o Pinheiros voltou a fazer isso também. Mas, não, daí o time vai lá, eles montam um time com dez jogadores adultos de orçamento mediano, não vai pra lugar nenhum, porque você não vai brigar com... E não tá dando espaço pros meninos. Ao invés de, sei lá, concentra o orçamento que você tem, pega quatro, cinco jogadores, porque você precisa dos adultos. Eu também não vou aqui ser o hipócrita e falar, não, não, coloca só joguinho, porque eu sei que o molecada vai apanhar. É, eles não tão prontos, né? É literal mesmo, porque o mais velho é uma maneira de intimidação também. Então, você precisa ter, além desses adultos que trazem qualidade, trazer proteção pros meninos, né? Pra que eles... É uma passagem de bastão. Exatamente. Porque essa qualidade dos adultos, eles vão estar, como você falou, protegendo os meninos mais novos e eles sendo a referência. O volume de jogo em cima deles, as decisões são deles e os meninos hoje são coadjuvantes. Sim. E daqui a pouco, eles vão... Vai inverter o papel, ó. Inverter não. Eles vão assumir esse papel dos... É, o futuro, né? Os mais experientes, passando por essa fase e depois os mais novos, né? Retomando essa oportunidade de começar a aprender. Então, eu acho que tudo isso tem o seu processo e é importante essas referências dentro do time pra poder ter essa mesclagem, né? Não adianta você ter só um time jovem e colocar pra jogar. Você vai estar atropelando um processo que talvez não tenha bons resultados lá na frente. Exato, exato, né? Porque você não tenha... Essas referências são fundamentais, né? Do jogador mais experiente, né? Não vai ser o técnico, porque tem certas coisas que... O técnico não vai poder falar pro jogador. A gente sabe muito bem disso. E que o jogador pra jogador, como você fez com Vargas daquela vez, por mais que ele fosse mais velho que você na época, né? Mas você chegou e deu um alerta nele. que na época, na hora, ele não tava percebendo. Então, essa coisa de jogador pra jogador ela é importante. E tendo jogadores mais experientes vai passar isso pros mais jovens também, né? Isso aí. Última pergunta? Vai lá. Eu vou fazer um genérico. Como é que você vê o basquetebol brasileiro? Agora. Eu vejo que nós estamos numa evolução. Eu vejo que o basquete tem evoluído. Só que é uma evolução abaixo, abaixo da realidade mundial. Uma coisa é você ver os países europeus, as bases de países europeus desenvolvendo e evoluindo. Uma coisa é você ver a nossa base evoluindo. Não que a gente não esteja evoluindo. Mas nós estamos evoluindo numa passada ainda bem lenta. Bem lenta. Tivemos problemas aí em relação à participação em campeonatos internacionais, que isso é um peso... Fica um gap muito grande nas gerações. Então, assim, quanto mais intercâmbio, melhor. Por exemplo, qual que foi o último jogo que uma seleção brasileira jogou, vamos dizer, sub-16, sub-17 internacionalmente com times da Europa? O último jogo que teve, o último torneio que teve, foi o Global Jam, que foi o ano passado, se não me engano, mas sub-23. Sim. Quer dizer, a maturação desses meninos novos... Já foi. O talento brasileiro, ele começa a maturar com 24, 25, 26 anos. Por quê? Porque falta o intercâmbio. Falta... Desde lá de baixo, ele está jogando em um nível que ele possa maturar com 21, com 20. Diferente dos talentos europeus. Ou o talento até nos Estados Unidos e tudo mais. Esse pessoal, eles começam a maturar com 21. Você vê, NBA, o quanto que são draftados com 19 para 20 anos e já estão jogando na NBA. Por quê? Porque desde lá de baixo, eles já estão em um desenvolvimento, com qualidade de treinamento, com nível altíssimo de exigência e nós não. Então, assim, nós estamos em um processo de evolução mais lento em comparação ao resto do mundo. É. Complicado. Não tenho nem o que falar. Eu só aplaudi. É isso. É isso. Exato. Estamos evoluindo, estamos, lógico, mas... É. Tinha que dar uma acelerada, né? É. E vamos, então, finalizar o último episódio dessa primeira temporada com o quiz de 24 segundos. 24 segundos. Não? Ah. Ah. Michael Jordan? É. Ai, acordou. Acordou. Ai, graças a Deus. Tá. Então, pronto. Explica as regras para o nosso digníssimo. Muito simples, Dema. São cinco perguntas. Você tem cada pergunta, você tem 24 segundos para responder. Conforme mais rápido você responde e certo, mais pontos você ganha. Então, até... Responder aqui, ó. Ixi. Em quatro segundos você ganha dez pontos. Em... Até nove segundos são oito. Tá. quatorze segundos seis pontos e aqui é a bolinha. Aproveita, aproveita. Aqui, Guilherme. Ah, boto, boto. Tá achando o quê? Que a gente aqui é offline também. E as perguntas são de NBA. Para quem não sabe, o Dema estava comentando NBA temporada passada. Então, não pode falar que não sabe. Ai, 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 ai. Mas estão difíceis essas perguntas. Acho que eu vou para os 24 segundos ali. Você pode ganhar, entendeu? Agora sim. Se você ganhar, você ganha o prêmio nosso aqui, que é um muito obrigado, valeu, joinha. Tem muita pressão, hein? Tá pronto, Dema? Podemos começar? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual o jogador com mais títulos da NBA? Ixi, gente, vamos. E o Russo? Aê, já acertou. Já acertou. Já acertou. Eu acho que eu comecei antes, mas já acertou, contou quatro segundos aí. 24 segundos. E o Russell aqui, ó. Segunda pergunta. Russell Westbrook. Foi qual escolha... Não escolha, ó. Espera aí, espera aí. Volta, volta. Espera aí, vamos lá. Tá demais, mano. Russell Westbrook. Foi qual escolha em seu draft? Qual o número? Sexto. Ai, não. Resposta errada. Foi a quarta escolha pelo Seatros Supersonics, hein? Nossa. A gente que deu muito aqui. Tá bom, mas aí... Pergunta número 3. Ixi. Quem é o maior pontuador da história do Boston Celtics? Essa é uma pegadinha. Não era. Era o John Havlicek. Eu também gostaria. Você também é Bill Russell. Mas Bill Russell é porque... É, porque foi o maior vencedor, mas o John Havlicek, ele... Ele tinha as bolinhas ali também, viu? Pouquinhos. Pergunta número 4. Vocês pegaram pesado, hein? É, podia facilitar um pouquinho mais, né? Pergunta bem difícil aqui, viu? Lakers e Celtics se enfrentaram em quantas finais? Ó. Ó. Ó o quê? É o que, nossa. Vai, me ajuda. Eu não posso ajudar. Que camisa que eu jogava? Doze finais. Que isso, cara. Nossa, foi muito boa. Doze finais? Pô, acertou, gente. Pô, você viu? Aí, ó. Pediu, a gente entregou a ajuda. Pediu a ajuda. O técnico mandou, a gente, ó. Podia falar doze, né? Gente, o técnico, você viu que ele tem poder de... Entrei na mente. Entrei na mente do jogador. Última pergunta. Eu considero essa fácil, mas ela tem uma pegadinha. Olha lá. Olha. Qual time selecionou Kobe Bryant no draft de 1996? 1996. Nossa. Nossa. Sacanagem. É leste ou oeste? Leste. Leste? Cadê uma pilha? Cadê o tempo? Cadê o tempo? Hornets! Que isso! Que isso! Cara, eu juro que eu não percebi essa. Essa aqui... Eu tava... Aí sim, aí caiu o pitch. Valeu, pra gente valeu. É o último programa. É isso. Tá tudo certo. 20 pontos. 20 pontos. Qual é o lugar dele? Quinto lugar. Ficou... Não, em quarto lugar. Empatou com o trunfo. Mas como ele é divulgado, a gente põe ele em primeiro, porque vai evitar. É, porque vai que toma um processo aqui. Ali, ó. Ali, ó. Ali a pontuação. 20... O Vavo ganhou, gente. É o Vavo, mas o Vavo... O Vavo ganhou... Ele veio aqui. 46? Não, você não tá entendendo. Vocês falaram pra eles as perguntas. Não, sabe o que a gente descobriu que o Vavo é formado em quê? Em estatística. Ele vive, Vendor. Ele adora. Sem graça, então. Ou seja, ganhou um like. Vai chegar um troféu na sua casa, Vavo. Já, já, a gente... É, a gente manda um... É, a gente manda um... Tira fotinho assim, ó. É. O único que tirou fotinho animado foi o Vavo. Você tá entendendo? Já vamos chamar ele sempre agora. Pois é. É isso. O que mais? É, a gente tem que agradecer aqui. É isso mesmo. É, antes dos agradecimentos, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista, né? O que você acha que um técnico precisa, além de tudo isso que o Demetri já falou aqui, né? E deixa seu like. E vai assistir um jogo lá no Podestão. É da hora. É da horaça. É isso mesmo. E Dema, muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda aqui. Acho que eu adorei o papo. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, obrigado mesmo. Uma boa sorte na temporada, eu sei que o bicho tá pegando lá com o Podestão. Tá pegando. Eu que agradeço, Gui, foi demais, adorei. Gabi, show de bola, parabéns pelo trabalho de vocês. Super descontraído, assim, deixa o convidado assim bem à vontade. Nem fizemos perguntas muito... Não, eu, tá vendo? Eu achei, eu tava mais tenso, assim, sabe? Desde que a segunda temporada a gente chega e a gente chama pra mais perguntas. Ninguém sabe não surja um programa de debate, a gente taca, taca outros caras aqui. Você vai ser sempre bem-vindo aqui. A casa é sua. Obrigado. Quando você quiser, é só ver e convidar nós, sei lá. É, vocês estão convidados pra assistir o jogo do Paulistano. Eu falo pras pessoas. Ao vivo é muito melhor do que assistir pela televisão, a emoção é muito maior. Eu falo, eu falo, é da hora. É, é muito legal. Várias pessoas com chuá que iam assistir, quando a gente ia, a gente falava, estamos aqui. Tinha gente chegando e falou, meu primeiro jogo, eu tô adorando. Adorando, é muito legal. Pessoal, é experiência. Meu, o basquete é muito da hora. É, ao vivo fica a melhor ainda. Fica a melhor. Quando é que vocês jogam agora? Dia 6 de março agora. Contra quem? Aqui ou lá? Aqui, no Paulistano. Que horas? Você falou? Calma. 19 horas. Vamos aproveitar porque vai sair, tá quente esse programa, gente. Já pode ir. Ah não, já pode ir falar, porque esse aqui, hoje nós estamos gravando no dia 23, vai sair no dia 23. É isso. Beleza. Gente, obrigado a todos. Encerramos a temporada. É isso, fim. Mais tem! Mais tem! Lógico que tem, pelo amor de Deus. Se a gente ir embora, não vamos embora não. Vocês vão escutar ainda muito basquete. É isso, deixe seu like, curta, compartilhe, comente, siga as suas redes sociais pessoais, a do canal Chua, a do Demetrios também, siga as redes sociais do Paulistano, porque eles têm uma rede social intensa lá, e dá pra você saber os jogos, assiste aqui em São Paulo, se você é aqui de São Paulo, vai lá, ainda é pra entrar, é um quilo de alimento não perecível, né? Então vai lá, que é uma atitude super da hora, e vai assistir o Mosquete, que é demais. É isso? As redes sociais estão lá. Desculpa, 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 é que eu tô de mal, porque os 24 segundos não foi. Mentira, eu adoro vocês, adoro, meninas, eu só me abençoar vocês. Eu amo vocês. É isso, um beijo, e até a segunda temporada, que vai vir quente. Só digo isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho